Mão na obra construção civil, inscreva-se, ative o sininho e não esqueça de deixar seu like. Opa, então, chegou já a madeira para a gente começar a fazer a parte estrutural de madeira do galpão campeiro. E olha aqui as tora que chegou de eucalipto. Me apaixonei por essas toras, tia. Fazer que não, hein? Olha aí, isso aqui é eucalipto tratado naquele sistema de autocrave. É só procurar na internet aí que vocês vão ver como funciona um tratamento de madeira de eucalipto ou de pinos, né? Dura no sistema autocrave. Dura o resto do resto do resto da vida. São bem pesadas. Essas aqui nós vamos ter que recorrer aí o nosso amigo Rodrigo, né? Que vai ser o cara que vai colocá-las no lugar. São 11 no total. Então, é bastante, bastante pesado na verdade, né? Então tem que ser um cara robusto. Então tá aí, madeira chegou, tudo certinho. Bastante madeira longarina, 2,5x7 também. Vamos fazer uma estrutura um pouquinho diferente do que... Eram os planos, né? Por quê? Porque essas toras aqui são tão bonitas que é um pecado deixar elas escondidas, como a gente aí deixá-las escondidas na estrutura, né? Então agora a gente inventou um esquema de deixar as toras em si aparentes. Na sequência do trabalho vocês vão ver como elas vão ficar. Então a gente vai aproveitar a estética dessas toras aqui para compor todo o projeto aí do golpão Campeiros de Madeira. Fiquem ligados aí. Tem bastante coisa para vocês acompanharem. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.